Pô, esses tempos atrás um funcionário me roubou, cara. Esses tempos atrás um funcionário me roubou. Aí, pô, levei pra galera lá e falei, pô, o cara me roubou, irmão. Pô, o cara me roubou. Eu tenho literalmente uma filmagem do cara me roubando. O cara pegou um produto, botou na mochila, fechou a mochila e foi embora. E me roubou. Eu tenho filmagens em mais de um ângulo diferente. Daqui a pouco pra dar zoom, que as câmeras são boas. Daqui a pouco pra dar zoom e tirar o serial number do produto que o cara me roubou. Aí, levei pro advogado, levei pro advogado e falei, pô, o cara roubou aqui, cara. O que a gente faz? E o cara, ah, meu, demite. Opa, aí sim. Demitir justa causa, né? Demitir justa causa. Yeah, boy. Justa causa pro filho da puta. Não, o advogado chegou e falou, não, não, não. Demite. Paga tudo. Fala que a empresa tá mal. Fala que não sei o que. Inventa qualquer desculpa que quiser, né? Não acusa de ter roubado. Daqui a pouco eu falei, tá, mas... Mas eu... Eu literalmente... Eu tenho vídeo do cara roubando o produto. Eu tenho vídeo. Eu tenho uma filmagem. É visual. Não é foto. Não é um outro funcionário que falou. Não é nada disso. Daqui a pouco eu falei, não, não, não. Você não está entendendo, André. Se você acusar que o cara roubou, vai envolver polícia, vai envolver investigação, vai envolver um monte de coisa. Até tu provar que esse cara roubou, vai 5, 6 anos. E nesses 5, 6 anos, você vai ter que ficar pagando o salário desse filho da puta indo em casa, parado. Entendeu? Então, o mais barato pra você, empresário, opressor, estuprador de girafas, é demitir ele, pagar todos os direitos, pagar 13º, pagar tudo, né? Pagar tudo bonitinho. E agradecer ainda. É que nem tu ser assaltado na rua. Tu ser assaltado na rua, você tem que agradecer o bandido. Ô, obrigado, irmão. Ô, cara, pega aqui. Sei o quê. Eu falei, bom, como é que eu demito esse cara no justa causa? Eu falei, olha, para demitir a injusta causa, o cara tem que ter, primeiro, comida da tua esposa. Quantos filhos tu tem? Eu falei, tem duas filhas. Matado uma filha tua, comida da tua esposa, cagado na tua mesa, dado um tapa na tua cara, ter no mínimo 50 testemunhas. Isso ter passado na rede global ao vivo durante o Big Brother, entendeu? E aí, talvez, muito talvez, muito talvez, você pegasse uma justa causa. Se passasse ao vivo na televisão durante o Big Brother Brasil. Ele comendo a tua esposa, cagando na tua mesa e matando uma filha tua. Deu a lei assim no Brasil, então. Deu a lei assim no Brasil. Deu a lei, então. Aviso os 30 lá. Paga os 30 para o cara. Paga os 30 para ele ficar em casa, né? Paga os 30 para ele ficar em casa. Agradece, agradece. Fala, meu, muito obrigado. Aí tu tem que inventar uma desculpa, cara. Tu tem que chegar na frente do arrombado. Tu tem que chegar na frente do filho da puta. E fala, pô, e aí, cara? Pô, irmão. Pô, vou te dar uma notícia, cara. Vou ter que te demitir. Pô, o negócio tá ruim, né? Pô, você tá vendo aí? Pô, né, cara? Tá complicada a coisa, né? Tá complicada a coisa. A gente vai ter que te demitir. Porque, bá, tá feia a coisa aqui, irmão. Mas olha só. Vamos te pagar os 30 para te ficar em casa. Já pode procurar um outro trampo. Carteira assinada. CLT, LGBT, RGTV. Vão pagar todos os benefícios para ti. Que bonitinho. Já calculamos aqui. Vai no sindicato dia 13, às 14 horas da tarde. Fala lá para resolver a situação. Já tá tudo pago, tudo bonitinho para você. Desculpa, irmão. Desculpa. Quando voltar a abrir vaga aqui, a gente te chama. Fechou? Pô, e o cara se finge vítima. Ele finge que não me roubou. Eu fingo que ele não me roubou. E aí pago, agradeço. E todo mundo sai feliz na transação, entendeu? Todo mundo sai feliz. E o pessoal fala assim, Nossa, por que não temos mais empresários no Brasil? Empresário no Brasil é muito bom. Eu também queria ter na minha própria empresa para viver do roubo do proletariado. Então por que você, bovino gadoso, também não trabalha durante 10, 15, 20 anos guardando o seu dinheirinho suado e abre a sua empresa para você virar um empresário opressor, cara? Ganhar uma Hilux blindada para poder passar por cima de chevette rebaixado. Entendeu? Por que você não faz isso também, cara? Ser empresário é tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Venha você também para o lado da opressão. Venha você também roubar o que o proletário produz. Venha para o nosso lado. Venha, venha!